De quatro em quatro anos, o mundo assiste os melhores atletas nos Jogos Olímpicos e a origem desse evento é muito antiga. De acordo com os registros históricos, as Olimpíadas da Antiguidade surgiram por volta de 776 a.C. É claro que naquela época não existiam disputas de ginástica, esgrima ou competições de skate. Na verdade, as 13 primeiras edições contaram apenas com a corrida. Os atletas competiam dentro do Estádio Olímpico, que tinha um formato de U. Depois foram adicionadas novas modalidades. Entraram salto à distância, pugilismo, pancrácio, que era uma mistura de boxe e luta livre, o pentátulo, arremesso de disco, a luta livre, o lançamento de dado, a corrida de cavalos e a corrida de bigas, no qual os cavalos puxavam uma pequena charrete. Nas Olimpíadas da Antiguidade, os Jogos eram rituais religiosos e os gregos homenageavam Zeus, o rei dos deuses, na mitologia grega. Já o nome de Olimpíada se deve ao fato dos Jogos ocorrerem na cidade grega de Olímpia. O evento ocorria em um momento de trégua dos conflitos entre as cidades-estado da Grécia. Dois meses antes dos Jogos, todas as guerras eram interrompidas. Os mensageiros informavam a todos que poderiam viajar para Olímpia com segurança. Na época, mulheres estrangeiros e escravos eram proibidos de participar dos Jogos. As mulheres sequer podiam assistir às disputas. Os Jogos foram disputados até 393 d.C. A Olimpíada foi banida pelo imperador romano Teodósio. A decisão ocorreu devido à pressão da Igreja Católica, que apontava que a Olimpíada era um evento pagão. A história só mudaria no final do século XIX. Entre 1875 e 1881, escavações arqueológicas foram feitas em Olímpia e os achados reviveram o desejo da organização por novos jogos. Pouco tempo depois, o francês Barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894 e organizou a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos em Atenas, em 1896. Foram 14 países participantes com 241 atletas. Todos os homens, pois as mulheres novamente foram proibidas de participar. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História. Gostou desse vídeo?